Maravilha! Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Eu sou o professor Anselmo e estou aqui para ajudar você em probabilidade e estatística, computação e ciência de dados. Se todo esse universo interessa para você, já deixa aí a sua curtida, inscreva-se no canal de Estatística para Concurso para você não perder nenhum conteúdo aqui neste canal. E olha só o que eu venho trazer para você aqui, mais uma dica, uma dica que não é novidade aqui no canal, mas que se repetiu aí na prova para Estatístico do Concurso de Calcaia, um concurso já realizado em 2024 pela Banca Cetred. E nós vamos ver aqui, olha só, a questão trazer o seguinte, considerando um teste aplicado a dois grupos com cinco alunos cada, o grupo A obteve os seguintes pontos, e nós temos aí os pontos, e temos também a pontuação do grupo B. Então, se nós verificarmos aqui nessa questão, o examinador vai falar aqui acerca da variância desse conjunto de dados. O que é interessante aqui para você notar? Normalmente, o concurseiro mais desavisado partiria aqui para a resolução de contas, né? Então, o examinador faz aí várias afirmações acerca de regularidade, de variância maior e menor. Ele está comparando a dispersão desses dois grupos. O que é que o concurseiro mais desatento vai fazer? Vai fazer essas contas aí, vai cair no braço e vai acertar a questão, até porque é uma questão fácil, mas vale aquela velha dica do professor Anselmo para você. Olha só, se você pegar esses dois conjuntos de dados e ordenar rapidamente, porque o exercício permite isso, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver o quê? Olha só, essa observação central reflete a simetria desse conjunto de dados, portanto, é um conjunto simétrico. Normalmente ou naturalmente, nós já concluímos rapidamente que a média é igual à mediana. Da mesma maneira, olha só, se você ordenar esse segundo conjunto de dados, olha o que nós temos aqui. Veja que, observação central, também nós temos aqui, é a média do grupo A, mediana do grupo A, média do grupo B, também é igual à mediana do grupo B. E o que nós vemos muito rapidamente? Olha só, a distância desses valores até a média, veja só, aqui tem uma distância de três unidades, aqui tem uma distância de uma unidade, aqui tem uma distância de uma unidade. Aqui nós temos, olha, distância de uma unidade, aqui nós temos distância de duas unidades. Distância de uma unidade e distância de duas unidades. Ou seja, o que a gente conclui muito rapidamente? Esse conjunto de dados B é menos disperso do que esse conjunto de dados A. Ou seja, a variância para essa variável X no grupo A, ela vai ser uma variância maior que a variância do grupo B. Então, veja só, quando a gente parte aqui para as opções, o grupo B demonstra maior regularidade, tendo em vista que a variância foi maior do que o grupo A. O que a gente viu? Olha só. Variança do grupo B é menor, né? Então, rapidamente, isso aqui está errado. Os valores do grupo A estão mais próximos da média, vimos que não, isso ocorre no grupo B. O grupo A demonstra maior regularidade, tendo em vista que a variância foi menor, é exatamente o contrário, a variância foi maior. Os valores do grupo B estão mais próximos da média do grupo. Aí sim, tranquilo, já vimos aqui letra D, opção correta. E letra E, tanto o grupo A quanto o grupo B possuem a mesma variância, a gente viu que não. Vamos supor que você não tem a dica aqui do professor Anselmo, você vai calcular isso. Vai somar todas as unidades em cada amostra e dividir por 5, e vai calcular os desvios quadráticos. Ou seja, vai pegar cada valor, xi menos x barra, vai elevar isso aqui ao quadrado, depois vai somar tudo isso, e dividir por 5 para você obter a variância. Note que aqui você vai fazer, basicamente, para os dois grupos, você vai calcular 10 desvios, vai calcular a média, ou seja, sem dúvida você vai levar mais tempo do que essa análise aqui, via as medidas de forma, via simetria. Você não vai precisar nem calcular a medida, vai só trabalhar com o conceito de simetria. Se você quiser essa prova completamente resolvida, vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado para você baixar essa prova e conferir a resolução dela completa da parte de matemática e de estatística para você estudar aí para concurso em que cai questões de probabilidade estatística. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula e a nossa próxima dica.